Gritaria, tumulto. As imagens mostram pelo menos seis seguranças levando um rapaz para o elevador e tentando impedir que a cena fosse registrada. William usou o celular para mostrar a agressão aos amigos. Ele estava pegando, torcendo o braço dele, chegando lá dentro do elevador, colaram o rosto dele no elevador como se fosse um prisioneiro que ficava com a gente lá dentro. Vocês deram sorte, vocês deram sorte demais, vocês vão ver, vem aqui para fora. A confusão aconteceu aqui no shopping cidade, no centro de Belo Horizonte, que hoje não autorizou a nossa entrada. Sete amigos estavam na fila do cinema, quando, segundo eles, foram abordados por cerca de 20 a 30 seguranças truculentos. que partiram para a violência. Com ferimentos no rosto e na perna, este enfermeiro que pediu para não ser identificado, conta que tudo começou, depois que ele usou uma escada rolante que estava parada. O segurança começou a me xingar, me xingar, apontar o dedo no meu rosto, apontar o dedo no meu rosto. E eu falei com ele que não ia aceitar aquilo, porque nem minha mãe aponta o dedo comigo. Me colocaram dentro do elevador e falaram que era para resolver lá embaixo, que lá embaixo não tinha câmera, não tinha testemunhos. E eles começaram a bater na gente dentro do elevador, até dentro dessa salinha. Eles fecharam a sala com todos nós lá dentro e começaram a ameaçar a gente, que se aquilo saísse dali, eles iam matar a gente, iam bater mais na gente. E foi a hora que a minha namorada conseguiu chamar a polícia. A namorada do rapaz também ficou com hematomas no corpo e um grande trauma. Eles puxaram meu cabelo, me puxaram pelo braço, chutaram, me chutaram o tempo todo de costa. Foi a pior cena da minha vida, nunca imaginei que eu ia passar por isso, porque a gente saiu com o intuito de divertir e chega lá e encontra isso. Marcos conta que o momento mais angustiante foi quando o grupo foi levado para um cômodo mais afastado do público. Foi pontapé, foi puxar o braço, foi mobilizar pelo pescoço, foi querer levar a gente para um piso, para um quarto onde a gente não conhece, onde não tinha contato de mais pessoas que pudessem testemunhar a nosso favor ou interferir a nosso favor. Um boletim de ocorrência foi registrado e os feridos fizeram um exame de corpo de delito. Eles agora querem uma explicação do shopping e dizem que vão entrar com uma ação na justiça. Isso não pode acontecer diante da situação, não pode. Foi um drama muito grande, foi muito complicado tudo o que aconteceu dentro daquele shopping. A gente não estava ali para ser agredido, a gente não estava ali para ser humilhado, a gente não estava ali para caçar tumulto. O Shopping Cidade afirmou que a equipe de segurança é treinada a orientar os clientes em situações que representem risco de acidente. E alegou que o grupo resistiu a essas orientações. Olha, pode até ser que tenha havido um bafafá entre os frequentadores e os seguranças, mas usar de força dessa forma que a gente viu na reportagem, vou te contar, viu?